Olá pessoal, é um grande prazer poder compartilhar alguns conhecimentos nesse primeiro IAM Tech Day. É muito bom ver a comunidade de IAM crescendo, com eventos acontecendo e profissionais de todos os cantos sendo reunidos para trocar experiências. E hoje eu vou trazer aqui uma recomendação sobre algumas boas práticas em projetos de gestão de identidades. Esse é um tema muito vasto, mas o que eu vou trazer aqui hoje é algo que eu considero muito importante. Desde os primeiros passos, quando o projeto ainda está sendo definido. Antes de mais nada, eu gostaria de reafirmar a importância das boas práticas. Com o passar do tempo, muitos profissionais em muitos projetos aplicaram conceitos diferentes, formas diferentes de fazer as coisas. E com o tempo e a experiência, foi-se percebendo aquilo que funcionava melhor ou que funcionava pior. E daí surgiram as boas práticas. Portanto, a gente não precisa bater cabeça, repetir erros em coisas que já estão muito bem consolidadas e testadas. Por isso eu reafirmo, sigam sempre as boas práticas. Bem, tendo dito isto, vamos lá então. Eu gosto de pensar num projeto de gestão de identidade dividido em camadas. Sendo que as camadas são estas aqui. Primeiramente, nós temos a camada que são os dados do RH ou chamada de fonte autoritativa. Essa fonte autoritativa, os dados do RH, são dados provenientes das pessoas, ou seja, daquilo que nós vamos começar a chamar de identidades. Então, essa é a primeira camada. E essa camada, a fonte autoritativa, ela fornece dados para a nossa segunda camada. Que então, é o nosso core, o nosso controle, ou seja, é o nosso sistema de gestão de identidades ou sistemas. Em muitos casos, você tem mais de uma solução aplicada aqui. E por fim, nós temos uma terceira camada, que aí é controlada pela gestão de identidades, que são os nossos sistemas geridos, ou os nossos alvos, os nossos targets. E podemos considerar aqui também como sendo o nosso ouro, ou seja, aquilo que nós queremos proteger. E nós podemos ainda considerar outras camadas, como a gestão de acessos e também a gestão de acessos privilegiados, ou PAN. Mas, para esse exemplo, eu não vou considerar esses detalhes. Bem, em todo projeto de gestão de identidades, os dados que formarão a identidade, ou seja, o conjunto de atributos que representa a pessoa, ela vem sempre do RH. Porque o RH é o departamento responsável por coletar esses dados diretamente da pessoa ou diretamente dos seus documentos. Sendo assim, a gênese, o início de qualquer gestão de identidades, parte do RH. E não só parte os dados daqui, mas também os eventos do ciclo de vida daquela pessoa. Ou seja, ela entra na empresa e durante o período dela, na empresa, ela vai passar por licenças, férias, promoções, troca de departamento, vários eventos, até culminar na sua saída. E todos esses eventos vão gerar algum tipo de resposta no sistema de gestão de identidades. Portanto, o RH, ele tem esse nome, fonte autoritativa, não é à toa. Ele realmente é uma autoridade no que se refere às identidades, ou seja, às pessoas. E é muito comum que nas empresas você tenha diversas bases de identidade. Não somente uma. Então, essa é a primeira boa prática. Nós devemos sempre consolidar todos esses dados do RH em uma única fonte. E essa única fonte vai servir, então, de base para a gestão de identidades. E algo que é comum e que vai contra essa boa prática é o uso de outros tipos de base para funcionarem como fonte autoritativa, como, por exemplo, o Active Directory, o AD. Isso é uma fonte de muita discussão. Mas é um consenso que isso é um grande erro. Ele vai causar problemas no futuro, por uma simples razão. O AD, ele é um target, ele é uma das coisas que a gente quer proteger. Ele não é uma fonte de dados, ele não é uma fonte autoritativa. Bem, e a outra boa prática importante sobre a fonte autoritativa é garantir que ela sirva unicamente com esta função, como fonte autoritativa. É muito comum, contra esta boa prática, nós encontrarmos certos relacionamentos, que eu costumo dizer, de promíscuos, onde aplicações podem buscar dados direto nessa fonte autoritativa e, assim, aplicar seus direitos, provisionar seus entitlements. Mas isso bypassa completamente o sistema de gestão de identidades. Então, isso não deve ser feito, nunca. Existe uma máxima, um grande ditado que diz, cada um no seu quadrado. E essa é uma verdade muito importante para qualquer projeto de TI, de segurança. Quando a gente mistura as funções das coisas, a gente cria problemas no futuro, a gente cria algo mais custoso, mais difícil de lidar, e que com certeza vai causar muito mais vulnerabilidades. Bem, então é isso, pessoal. Bom, essas são algumas das boas práticas que eu trouxe para vocês com relação à fonte autoritativa, que, como eu disse, é o gênese da gestão de identidades. Portanto, ela deve ser considerada com muito cuidado e bem no início desse projeto. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.